A gente fala agora sobre a Páscoa, viu gente? Porque a Páscoa, além de ser bastante aguardada aí pelos fãs de chocolate, também é uma data importante para a economia. A Páscoa é uma data importante para o comércio. Além das vendas, também contribui para o aquecimento da economia. No ano passado, a data injetou mais de 200 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a projeção em 2022 foi de 13 milhões de reais injetados no comércio. Somente em produtos de chocolate foram mais de 7 milhões de reais gastos em compras, segundo dados da Fê Comércio de Mato Grosso do Sul. Para este ano, a federação ainda não divulgou pesquisa de intenção de compras. Em alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas, já é possível encontrar produtos da Páscoa. E o que não falta são as novidades no mercado. Olha, aqui nós já estamos bem preparados para a Páscoa. Nós já temos vários produtos. Nós temos uma linha específica, infantil, linha para pessoas com restrição, com diabetes, zero adição de açúcares, zero lactose. Então, a gente está preparado já para a Páscoa. Nesta loja que comercializa chocolates refinados, já tem vários produtos. Mas tem uma data para o start da campanha da Páscoa. Tem uma data específica para início mesmo de Páscoa, da gente colocar os produtos em vitrine. Mas nós já temos a loja, já estamos fazendo venda e estamos à disposição já dos clientes para essa sazional. Mesmo sem muitos produtos à mostra ainda, a gerente conta que a procura por produtos é grande e o que não faltam são as novidades. Tem um ovo específico para isso, muito lindo, maravilhoso, de um quilo e meio de chocolate, de muita gostosura. E os preços de ovos de chocolate variam. Neste estabelecimento comercial, por exemplo, o preço do ovo mais barato custa R$ 24,90, já o mais caro R$ 699. Para este ano, segundo a gerente, os valores sofreram um pequeno reajuste se comparado ao ano passado. Teve sim um pequeno reajuste, de 2021 para 2022 não houve reajuste, mas de 2022 para 2023 teve sim um reajuste máximo 10%, não foi mais que isso, bem pequeno mesmo. Porque nós temos ovos a partir de R$ 24,90 até R$ 699. Então assim, a gente tem para agradar mesmo todos os nossos clientes, mais simples ao que tem mais seletividade, então estamos prontos para isso. A Páscoa contribui também para as contratações temporárias, diante do movimento e aumento nas vendas. O nosso movimento aqui aumenta, não só pela procura dos ovos, mas o pessoal vem passear no shopping e querendo ou não, absorve a loja também, na cafeteria, que é um forte nosso aqui. Então, acho que duas pessoas aí, acredito que a gente deva contratar sim, temporário.